Opa, e aí galera, voltando para nosso curso do Mais Tribunais, agora nós vamos começar matéria nova, bloco novo, sistemas operacionais. Marcelo, quais são os sistemas operacionais que caem nos concursos públicos? Olha, hoje, dois sistemas operacionais, então temos o Windows e temos o Linux. O que é sistema operacional, meus amigos? Sistema operacional é o software básico que gerencia a sua máquina. Se você não tiver um sistema operacional no seu computador, você não vai conseguir trabalhar, perfeito? Ele é o software básico do computador, tranquilo? Então você tem que ter um sistema operacional no seu computador para trabalhar. Algumas pessoas, elas pensam que quando você instala um Windows, por exemplo, o pacote de escritório Office da Microsoft vem junto, está errado, não vem não. Então quando você instala o Windows, é só o Windows. Você só pode instalar o pacote Office depois que o Windows já existir na sua máquina. A mesma coisa que o Linux. Eu instalei o Linux, sua máquina está vazia, eu instalei o Linux. O Linux também passou a ser o software básico da sua máquina, a lógica básica. Eu só vou poder instalar o LibreOffice ou o BROffice, hoje o LibreOffice, depois que o Linux estiver na sua máquina. Hoje em dia, nós podemos ter o Windows e Linux na mesma máquina. Isso é claro que já faz tempo. O Windows e Linux na mesma máquina. Depois eu vou explicar no decorrer do curso como. O Windows, eu tenho o Windows no meu computador. Marcelo, eu posso ter o Office e o LibreOffice? Pode. Eu tenho o Linux no meu computador. Eu posso ter o Office e o LibreOffice? Pode. Não temos restrição. Perfeito? Então vamos lá. O Windows, Linux. O Windows, ele é um software... Software proprietário. O Windows, ele é um software proprietário. O Linux, ele é um software livre. Perfeito? O Windows é um software proprietário e o Windows e o Linux, ele é um software livre. Tranquilo? Os dois, os dois, tanto o Windows como o Linux, são softwares básicos do seu computador. Você tem que ter um dos dois ou pode ter até os dois. Veja bem. Eu tenho aqui um HD. Isso aqui é meu HD. Perfeito? Meu disco rígido, não é? HD é o meu disco rígido. É o hardware. É o meu disco rígido, é o HD. Bacana, beleza, perfeito, legal. É o disco rígido. O disco rígido, eu peguei, fui na loja e comprei um HD. Abri o meu computador, se for o desktop, abri a torre. Peguei o HD e conectei no cabo SATA, direto na placa-mãe. Perfeito. Tranquilo. A atitude, depois que a placa-mãe identificou o HD, a minha atitude é criar uma unidade. Por quê? Porque quando eu crio uma unidade, que chamamos de C2 pontos, eu vou poder instalar o sistema nela. Então, se eu tenho dois sistemas, eu tenho que ter quantas unidades? Duas unidades. Então, eu tenho a unidade C que eu acabei de criar, eu venho aqui e instalo o Windows. Eu não posso instalar dois sistemas na mesma unidade. Isso não existe. Tudo bem? Depois eu vou explicar por quê. E se eu tenho a unidade de dois pontos, eu venho e instalo o Linux. Perfeito? Tranquilo? É isso aí. Então, o Windows é o software proprietário, o Linux é um software livre. Os dois. Falou em sistema operacional, não é? Linux e o Windows são sistemas operacionais. São sistemas operacionais. Windows e Linux. Perfeito? Sistemas operacionais. Então, se eu quero ter os dois no meu HD, um HD físico, um disco, eu tenho que ter duas unidades, um sistema em cada unidade. Perfeito? Só para que você entenda a parte basiquinha de um sistema operacional, que é o software básico da sua máquina. Então, falando em sistemas operacionais, é o software responsável por manter o computador funcionamento. Não é possível o computador funcionar sem o sistema operacional. Por quê? Porque ele é o software básico, a lógica básica da sua máquina. E se você não tiver o sistema operacional, você não vai conseguir instalar os programas Word, Excel, PowerPoint, Access. Não vai conseguir trabalhar com navegadores, que não sejam da linha da Microsoft, se você tiver só o Windows, no caso. Perfeito? Então, para que você acesse a internet, trabalhe com editor de texto, uma planilha, você tem que ter um sistema operacional instalado na sua máquina. O sistema operacional é o software básico do nosso computador. Ele gerencia todo o hardware e software do nosso computador. Exemplos de sistemas operacionais. Nós temos o Windows 7, o Windows 10, recentemente lançado pela Microsoft, Linux, da linha livre, Solaris, da linha livre, que é o primo do Linux, já caiu na prova, em prova de concurso, e o OS, que é da Apple. Então, é interessante você conhecer alguns sistemas. Windows 7, 10, Linux, Solaris e OS. Perfeito? Legal? Anote aí, para você lembrar que o iOS é da Apple, e o Solaris, que é da empresa chamada Solaris, que é livre também como o Linux, são dois softwares livres. Já o Windows e o iOS são softwares proprietários. Perfeito? Legal? É isso aí. Então, voltando aqui, vamos falar do Windows. Falar um pouquinho do Windows. O Windows é um software proprietário. Algumas pessoas ainda fazem confusão com isso. Ele é um software proprietário. Marcelo, o que é ser um software proprietário? Software proprietário é aquele programa, é aquele sistema que você não poderá ter acesso ao código-fonte dele e fazer as alterações que você quiser. Um exemplo. Eu, quando estou dando aula em alguns cursos presenciais, em Vitória ou em qualquer outro lugar do Brasil, a primeira aula eu falo, galera, eu adoro o bolo. E, na verdade, a maioria dos alunos de tribunais, geralmente são mais mulheres, um pouquinho mais do que os homens. Os homens geralmente vão mais para a área policial, mas que façam também tribunais, porque tribunal é muito bacana. Perfeito? Então, o que acontece, meus amigos? O que acontece? Eu chego na aula e falo assim, pô, eu adoro um bolo. Bolo de chocolate, adoro bolo de nozes. Então, quem tiver alguma receita bacana, pode trazer, porque eu adoro cozinhar. Fiquem sabendo. Então, o que acontece? Quando eu estou na terceira, quarta aula, um módulo de dez encontros, geralmente as meninas, elas trazem um bolinho. No final da aula, elas me entregam um bolinho. Pô, professor, toma um bolinho, leva para o hotel, vê se você gosta. Outro dia, eu estava ministrando aula no curso presidencial de São Paulo, muito legal. A menina, no final da minha quinta ou sexta aula, foi isso. Ela trouxe um tapazinho de bolo de chocolate, uma delícia, uma loucura. E eu fui e peguei um pedaço na aula mesmo e falei, quem quer, quem quer, quem quer. Rapaz, tão gostoso aquele bolo que eu pedi a receita para ela. E a menina falou assim, Marcelo, eu não posso te dar a receita desse bolo. Por quê? Porque a minha família é dona de uma doceria aqui em São Paulo e a gente trabalha com essa receita. Ou seja, se ela não pode me dar a receita do bolo, eu não vou conhecer os componentes. Se eu não conheço os componentes, eu não vou poder olhar, estudar, para poder fazer alguma modificação e até mesmo criar um bolo diferente para mim. Os componentes que ela usou, eu não tenho acesso. Isso é ser software proprietário. Ou seja, eu não vou ter acesso às linhas de comando que foram usadas para criar o sistema operacional Windows e toda a sua linha. O Windows, o Office, o Internet Explorer, o novo navegador da Microsoft, o Edge. Eu não vou ter esse acesso. Então, software proprietário, eu não vou ter acesso ao código. Ele tem o código fonte, o código fonte fechado. O código fonte, ele é fechado. Isso quer dizer que eu não vou poder criar um novo recurso para o Windows. Não é um novo ambiente, um novo programinha para o Windows. Porque é fechado, eu não tenho acesso aos componentes, ou seja, aos comandos, às linhas de comandos que foram usadas para criar. Se eu quiser atualizar o Windows, eu não posso. Eu tenho que esperar a Microsoft lançar a atualização. E eu poderei atualizá-la pelo programa Windows Update, que é o programa que a Microsoft utiliza para atualizar o seu sistema operacional. Então, eu não tenho como fazer essa atualização, porque o código fonte, ele é fechado. Quando você fala de Linux, quando você fala de Linux, ele é um software livre. É um software livre. Se ele é um software livre, isso quer dizer que o código fonte é aberto. Então, uma outra aluna, e isso é verdade, uma outra aluna, na última aula dessa mesma turma de São Paulo, trouxe para mim uma receita de um bobo de nozes. Sério. Eu também gostei e pedi a receita, só que essa me forneceu a receita. Ela me forneceu a receita. E eu tive como visualizar os componentes. Eu levei para casa e comecei a analisar os componentes. Eu vi que ela colocou três xícaras de açúcar. E eu quis fazer um pouquinho diferente. Eu mudei alguns componentes. Em vez de três, eu coloquei oito xícaras de açúcar. Uma loucura, não é? Porque o bolo vai ficar muito doce. Eu vou acabar ficando aí, a glicose subindo até o teto. Mas eu fui, fiz e experimentei. Ficou até bacana. Ficou até gostoso, não é? Então, eu pude visualizar, acessar os componentes que ela usou na receita que ela me deu. Eu pude estudar os componentes. Eu pude alterar os componentes e criar um novo bolo, um novo produto. Ficou tão legal esse novo produto, que eu resolvi, na porta da minha casa, montar uma banquinha com um bolinho. E eu tirei os pedaços e comecei a distribuir para a garotada. Como eu vi que o bolo teve uma aceitação muito forte na garotada, depois de umas duas semanas, eu me tornei profissional nisso. Eu fiz alguns bolos, botei uma banquinha e comecei a vender os pedacinhos. Por 50 centavos, um real. Ou seja, finalizando essa teoria, se for software livre, isso quer dizer que o código fonte é aberto, eu tenho acesso aos componentes, eu tenho como estudá-los, eu tenho como modificá-los e, se quiser, criar um novo produto. Uma nova atualização ao mês, não preciso ficar esperando a empresa. E detalhe, eu posso vender esse novo produto ou distribuir gratuitamente. Isso é ser software livre. Beleza? Outra informação, por favor, nunca vá na questão do CESP ou da FCC, que eles vão dizer o seguinte para você, o software é livre porque é gratuito, e o software proprietário, ele é pago. Isso está errado. Falso. O software livre tem código aberto e o software proprietário tem código fechado. Nem todo software livre é gratuito, como nem todo software proprietário é pago. Eu posso criar um produto com software livre e vender. É opção minha. Eu posso vender. Beleza? Então, nem todo software livre é gratuito, como nem todo software proprietário é pago. Exemplos de software livre e software proprietário. Exemplos. O Windows, vamos pegar a linha do software proprietário. Vamos colocar aqui, software proprietário. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do nosso professor? Top de linha. Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso super competitivo, um curso que eu tenho absoluta certeza que vai te ajudar nesse concurso aqui do Conselho Regional de Educação Física da 16ª região do Rio Grande do Norte? Acesse nosso site agora, o laconcurso.com.br, porque nós temos esse curso. Olha só. Um curso para o cargo de auxiliar administrativo. O investimento é de apenas 10 mensalidades de R$ 25,00. 90 dias de acesso. Você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Dá um up aí na sua preparação. Tenho certeza, cara. Vai lá, estuda com a gente. Eu tenho certeza que essa vaga pode ser sua. Só depende de você. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto